E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje estamos com mais um super unboxing da China, mano. Semana agora eu fiz um unboxing gigantesco de quatro mouses. Fiz um unboxing de quatro mouses e um teclado. O vídeo tá muito legal, vale a pena você assistir se você não assistiu ainda. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo ou no tag aqui em cima no card que tá aparecendo. Galera, seguinte, recebi isso aqui ontem. Eu nunca costumei ficar tanto tempo sem abrir uma encomenda quando eu compro. Mas ultimamente eu tô demorando dois a três dias pra abrir a encomenda do AliExpress, da China, minhas compras, né? Por quê? Pra poder gravar pra vocês, né? Recebi ontem à tarde, cheguei tarde do trabalho, não deu pra mim fazer o unboxing, né? Deu tempo de fazer hoje, então vamos lá, vamos abrir isso aqui. Galera, são dois fones de ouvido que tá aqui dentro, tá? Tá muito bem embalado, tudo certinho. Pode ir rastreio brasileiro. Então vamos ao que interessa, que é abrir esse sacão. Vamos lá, então. Primeiramente, se você ainda não curtiu esse vídeo, então já deixa aquele like pra você não se esquecer no final, hein? Então vamos lá, bora. Bora com aquela faquinha nervosa que a gente faz o unboxing, hein? Caramba, esse saco é grosso. Ó, pra você ter uma noção, olha aqui. Pra puxar ele é muito difícil. É bem grosso. Bom, mano, é o seguinte. Olha a embalagem que veio. Olha isso, ó. É tudo um saquinho de ar, ó. Ó. Olha que eu murchei o saco, mano. Que legal isso aqui, demais, hein? Bem macio. Seguinte, galera. Na hora de eu comprar, eu esqueci de colocar pra enviar com embalagem. Então o que os chineses fizeram? Me mandaram sem embalagem, mano. Isso aqui pra mim revender vai ser um pouco difícil. Vou ter que arrumar uma embalagem pra poder colocar isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu guardar a faquinha. Se liga no naipe desse fone de ouvido. Olha isso. Olha que show, manos. Caraca, velho. Que qualidade, hein? Que surpresa. Deixa eu ver se ele aumenta mais aqui. Ah, é aqui por dentro. Entendi. Deve ter algum botãozinho aqui. Ah, não. É a cinta que prende aqui, certo? Beleza. Mano, é o seguinte, microfone tá do exército. Todo camuflado. O microfone também bem legal. Vamos abrir isso aqui, ó. Aqui que eu tô... Nossa, quanto... Ah, tá, adaptador. Deixa eu abrir direitinho aqui. Boa. Só que é o seguinte. Fone P2. Olha que bonito. Olha esse fio, cara. Olha isso. Olha que brilho. Eu não sei se ele acende luz. Se acender luz, eu vou ficar muito feliz. Mas, mesmo assim, tá um fone bem legal. Deixa eu colocar ele na minha cabeça. Show. Beleza. O que que veio aqui? Veio pra você colocar no computador também, com duas entradas. É um adaptador, né? Ó, um fêmea. Deixa eu conectar isso aqui aqui. E isso aqui vai no computador. Microfone e fone de ouvido. E esse aqui serve pra colocar no controle do Xbox. Eu espero que isso aqui tenha um som muito bom. E espero que esse microfone também tenha uma qualidade legal. Aqui atrás tem um reguladorzinho de volume, né? Eu achei um pouquinho grande ele. Mas eu não sei se tem como apertar isso. Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho. Pra ver se tem como apertar. O outro é a mesma coisa. Mesmo modelo. Tá? Comprei dois deles. Olha que bonito. Olha que lindo, mano. Show, né, mano? É... Emborrachado. Bem legal. Mais uma compra do AliExpress. Mais uma compra da China. Tô satisfeito. Agora eu quero ver, testar a qualidade. Ver se ele é bom, né? E já vou testar isso aqui agora, mano. Vamos lá. Vamos testar isso aqui agora na onde? No nosso computador. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Um fiozinho bem grande, hein? Show. Vamos lá. Não acende luz, tá, galera? Aqui dentro tem um negócio meio que transparente. Eu achei que acendia. Mas não acende, não. Vamos lá, então. Vamos conectar aqui. Vamos pôr uma música pra gente escutar. Deixa eu trocar a tela. Vamos ao teste pra ver se tem a qualidade e que modelo tá bonito. Aparência bonita. O importante é a qualidade, né? Duas horas depois. Show, manos. Bem grave. Vamos colocar outra música aqui. Coloquei a mesma música. Vamos colocar o pagode da ofensa. Bom, então é isso aí, manos. Teste feito. Qualidade excelente. Gostei demais do fone. Muito bonito. Apresentável. Uma pena que não veio com embalagem. Não sei o que eu vou fazer pra vender esse fone. Mas é isso aí. Esse foi mais um unboxing no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like e compartilhe com seus amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre compras no AliExpress, deixe nos comentários ou entre em contato pelo meu e-mail profissional. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí